Fala gurizada da medonha, sejam todos bem-vindos a Remostra Mecânica Automotivo e seu canal de mecânica aqui no YouTube, vocês já sabem tudo disso né? Se já começou a assistir o vídeo deixa o like aqui, bota o dedo no like, bota o dedo no like, bota o dedo no like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. E agora a gente vai começar uma retípica do motor D7D, de um Renault Kangoo 1.0 de 8 voltas. Vamos acompanhar aqui. Turma, como vocês já presenciaram aí, olha aqui ó, muito vazamento de óleo, o motor já não está tão sujo, porque eu já fiz uma pré-lavagem aí, a gente já pode notar ali ó, velas completamente erradas, tem aquelas porcarias daqueles alongadores já, muita sujeira, muita sujeira mesmo. E vamos rodar aqui, roda, roda Jequiti, olha, faltando a capa da correia dentada, roda, roda Jequiti, olha aqui gente, aqui ó, tem muito óleo, isso aqui já é uma graxa ali da semi-eixo, né? Então, ah, que nojeira gente, ah, tá louco. E vamos ver, roda, roda Jequiti. Olha aqui turma, será que a embreagem está boa ainda? Acho que não né filho, acho que não. Meu Deus, o livro, é isso aí turma, vamos largar assim, 107D aqui no cavalete, vamos desmontar toda essa coisa aqui, vamos lavar tudo, pintar, retificar, peças novas qualidades, bomba de óleo vai nova, se vier nova já vou botar aquela outra que é o filtrinho de metal que sai mais barato, ah, vão me hatear, vão me hatear, que eu sei que vão me hatear, porque eu vou trocar a porra da bomba de óleo aqui, mas dane-se tá? O carro remeu e eu faço com ele o que eu quiser. Putz, ah, tá nervoso filho, tá nervoso. Caramba cara, deixa eu pegar uma lanterna. Pronto, temos luz, lanterna da Snapple. Gente, olha o estado que tá aquela caixa lá dentro ó, muito óleo né, vamos lavar tudo isso aí, vamos lavar esse agregado, vamos não né, vamos, aprende a falar ignorante. Tá ali ó, vamos lavar, vamos lavar tudo isso aqui, não vamos deixar nada sujo aí, né, olha lá, muita sujeira. E o resto tá limpinho, porque eu já disse, eu já fiz uma pré-lavagem aqui no nosso cofre do motor e vai ficar tudo zero. Vamos lá filho, vamos, vamos, vamos fazer esse motor com um caboneto, vamos usar um caboneto, esse motor vai ficar lindo, gente. Olha lá, que nojeira gente, tá muito sujo lá, quantidade de óleo. É turma, isso aí acontece. Deixa eu conversar com vocês aí. Essa cangu aqui, comprei de um cliente meu, veio aqui, a gente conversou, se acertou o preço, mesma coisa que eu fiz com a lasanha. Comprei a cangu, tô fazendo ela. Porra, eu já falei no cliente, pô, até relaxado aí filho, deixou essa cangu nesse estado irmão, porra cara. Mas a gente vai resolver aqui, vai restaurar, restaurar não, vamos dar uma sobrevida pra ela, ela vai dar um pouco, ela vai entrar num projeto que eu tô desenvolvendo aí, um negócio bacana, talvez vocês vão saber, talvez vocês vão saber, que nem o que acontece na minha vida eu vou falar pra vocês. Tô brincando, a gente, são meus amigos, nós somos uma família, a gente vai crescer muito ainda nesse canal. E vamos fazer um dos maiores canais de mecânica do Brasil, isso aí, curtiu, se inscrevendo aqui embaixo, compartilha o vídeo com seus amigos e vamos pra mecânica, vamos parar de falação, né? Vamos parar, vamos parar de falação, vamos desmontar esse motor. Fui! Dois mil anos depois. E aí rapaziada, estou aqui editando o vídeo da cangu e me preparei com uma coisa. Eu perdi a parte do vídeo onde a gente desmontava, por quê? Por que eu perdi esse vídeo aqui? Porque esse carro tá comigo há muito tempo já. Então há meses nessa função de fazer o motor e, consequentemente, acabei perdendo essa parte do vídeo. Desculpem aí, mas bora pra montagem. Vamos lá! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL